Música Funcionando, isso mostra que o equipamento não está com curto Olha lá Mestre Marcos Não está com curto Então vamos aí acionar o equipamento para ver se funciona Funcionando, mostra que tem capacitor, magnetron ou transformador ou microchave em tudo Porque o fuzil está passando corrente e não está interrompido Não foi quebrado Vamos ligar agora para mim Olá Mestre Marcos Aí, agora o Lucas aí, ó Esse aqui já monta, desmonta, refaz Pode trazer micro-ondas aí de 10 por vez, que ele dá jeito Desmontando aqui, ó, para vender as peças Nova E ó Tá a preparação aqui, ó Funcionou? Tem bastante micro-ondas aí, eu acho, né? E aí Marcos? Beleza? Eu tenho que tocar a cavidade Tá prendendo? Desenvolvendo Beleza? Isso aí Desperta tudo micro-ondas aqui, ó Nova 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 Nova